Eu acho que o Brasil tem plenas condições de fazer uma grande Copa. Jogadores já estão mais amadurecidos, o Neymar é um. O Neymar é falado em seleção desde 2010, desde a África. Lembra que ele e o Paulo Henrique Ganss eram os jogadores falados naquela época com o Dunga, desde a África do Sul. Então é um jogador que vai chegar com uma experiência, com uma bagagem e com um título que ninguém teve, que era o Olímpico, que o Brasil nunca teve. Então ele vai chegar com uma bagagem muito interessante. E os jogadores que estão com ele estão com muita vontade de jogar. Os jogadores que estão com o Neymar na seleção estão com muita gana, muito desejo de ser uma geração campeão. E aí E aí E aí